Cada vez mais perdendo a nossa liberdade de expressão. E quem apoia muito isso? A própria imprensa. No Brasil passou tudo a ser fake news, atentado contra o Estado Democrático de Direito. Nós temos agora, vai completar dois meses, 900 pessoas presas, tratadas como terroristas, que não foram encontradas quando foram presas, um carnivete sequer com elas. E estão presas. Chefe de família, senhoras, mãos, avós. Presas. E ontem o ministro da Justiça declarou, são pessoas muito perigosas. O Marcola não, trouxeram o Marcola para o convívio próprio dele, agora não deve. Eu tirei de São Paulo, se bem que foi uma decisão do MP do Estado, mas essa decisão era de muito tempo atrás, nós tiramos o Marcola, a sua gangue toda de São Paulo, e mandamos para o presídio de segurança máxima, para que não continuasse comandando o crime. Trouxeram o Marcola agora para o convívio da sociedade. Esse não tem perigo nenhum. Mas essas pessoas que estão presas, 900 aproximadamente, são perigosas. Ah, o Capitólio brasileiro. Quem está preso aqui no Capitólio americano? A grande maioria está solta. Está respondendo o processo, o devido processo. No Brasil não. Não tem formal de culpa, não tem testemunha. Testemunha, as pessoas, a grande maioria sequer estava na Praça dos Três Poderes, naquele fatigio do domingo, que nós não concordamos com o que aconteceu lá, mas a grande maioria sequer estava na Praça dos Três Poderes, estão presas. Isso é o nosso Brasil. Isso é uma insegurança para todos nós. Uau!